Os técnicos se forem ali, bombeiro, defesa civil, vai interditar com certeza. A inspeção sindical encontrou muitas irregularidades. A fiação do prédio onde funciona o instituto está exposta. Pra todo lado se vê gambiarras. E o perigo é grande, porque faltam extintores. Nesta sala, provas materiais de crimes estão empoeirando a espera da perícia. CPUs apreendidas em 2006, 2007. Documentos que aguardam exames grafotécnicos, que podem identificar autores de fraudes. Tudo parado, favorecendo os criminosos. Precisamos de um novo mobiliário ali, sala, cofre, é necessário. Pode sumir uma peça de inquérito, uma peça processual. Isso aí é irreparável. Qual é o resultado prático disso? Sensação de impunidade e benefício para os infratores. O Instituto de Criminalística da Polícia Civil de Minas Gerais é responsável pela perícia técnico-científica de todo o Estado. Muito trabalho para pouco pessoal segundo o sindicato. Atualmente são 120 peritos para todas as áreas. Um número que na prática é menor, se contarmos os profissionais que estão afastados. Alguns em decorrência do excesso de função. Acaba criando uma ambiência propícia para o assédio moral, para o adoecimento e acaba afastando o servidor. O superintendente de Polícia Técnico-Científica reconheceu os problemas. Disse que até 2015 o Instituto de Criminalística terá novas instalações. No terreno onde hoje funciona o Instituto Médico Legal, no Gameleira. Conseguimos recursos da ordem de 14 milhões para construir um núcleo integrado de perícia. Em 2015 nós já temos um novo prédio completamente inaugurado em condições de funcionamento. Sobre a falta de pessoal, o superintendente garantiu que novos profissionais serão contratados. Então hoje nós temos os quadros de perito defasados em pelo menos 20%, de médico legista em torno dos 30%, necessitando de concurso. O planejamento é fundamental para que a gente possa absorver e quando o governo autorizar nós tenhamos condição de montar um concurso para suprir as demandas.